E pra quem tá começando assim e tem dificuldade de precificar os serviços de gestão de tráfego, como é que você precificou os seus serviços de gestão de tráfego lá no início e que dica que você dá pra quem tá iniciando agora e tem essa dificuldade também? Legal. Como eu te falei, eu não comecei na prestação de serviço, então, o começo assim, talvez não saberia falar em relação a tô começando, quanto que eu vou cobrar? Mas em algum momento você começou a fazer prestação de serviço. E como é que você precificou? Exato. Eu precifiquei de acordo com a experiência que eu já tinha e com o valor que eu poderia agregar àquele projeto. Então, eu vou te dar um exemplo que aconteceu esse dia comigo. Legal. O cliente, a gente fechou lá três meses e aí deu... Peraí, deixa eu lembrar. Ah, tá. A mensal era R$1.597. Pode falar? Pode, pode. O valor, se você quiser, fica à vontade. Tá. Depende do plano, depende de várias coisas, mas pra esse cliente era R$1.597. E aí, é mensal. E aí, tem lá um período de contrato de três meses e um de seis meses. E aí, ele perguntou, ah, então, R$1.597 é seis meses. Aí, você dividiu aí, não sei agora de cabeça, mas R$200,00, R$300,00. É, por aí. E aí, ele falou, ah, mas eu achei que era R$200,00, R$300,00. E eu expliquei, tá bem explicadinho, bem claro lá, que é um período de contrato, mas que esse valor é mensal. E aí, ele falou, ah, mas eu achei que era R$300,00, R$200,00 o serviço mensal. E aí, foi, eu falei com ele, irmão, eu entendo, talvez seja o seu momento da sua empresa e tudo mais, você quer uma pessoa assim. E você pode encontrar essas pessoas no mercado que estão começando, que às vezes vão treinar ali, aprender com o seu dinheiro. E esse não é o momento aqui da empresa. Eu já rodei muito tráfego. Eu sei identificar coisas que quem tá começando não sabe. E essa experiência tem muito valor. Essa experiência consegue agregar o seu negócio, levar ele pra outro nível e de uma forma muito mais rápida. Então, eu sei o valor que isso tem. É um preço. Eu sei o valor que isso tem. E aí, eu falei com ele, olha, se você quiser comprar um iPhone 14, por R$1.000, você vai comprar? Eu acho que não. Você vai comprar? Você não vai, velho. Você vai desconfiar do mesmo. Ah, mas eu quero, eu quero comprar por R$1.000, então tenta. Você não vai. Entendeu? Porque o iPhone tem um valor muito agregado ali e etc, etc. Tipo, todo mundo sabe que o iPhone é um puta, sei lá. E aí, você não vai conseguir comprar por R$1.000. E é basicamente isso. Aí ele começou a entender, tipo assim, valorizar o meu trabalho. E isso tudo que eu tô começando, a forma que eu tô começando, como eu tô explicando, é uma forma de se comunicar. Isso também é importante pra pessoa entender o valor do seu trabalho. E você saber se posicionar. E aí ele falou, ah, por exemplo, ah, você não faz por R$200, R$300? Eu não. Não. Não faço, velho. E aí, assim, ele fechou comigo no final da semana. Mas, assim, saber explicar, saber argumentar, ser, pô, você tá conversando com uma pessoa, tratar ela bem, ter empatia, entender o momento dele. Entender que, velho, nem todo mundo vai entender sobre isso. Não vai ser algo óbvio. E precisa ser comunicado. Precisa ter clareza. E aí, quando a pessoa entende, pela maneira que você fala dele, fica muito claro, aí fica legal pra ambas as partes. Que é aquela coisa, combinado, não sai caro. O cara entende, pô, eu quero. E vamos embora, vamos pra cima. Legal. Então, antes de precificar, eu preciso primeiro saber o valor do meu trabalho, porque daí eu não vou ter dificuldade de precificar, no final das contas. Exato. Legal. Exato. Essa dica é muito boa. É verdade. E falando agora um pouco de dificuldades, assim, o que você acha hoje que são os principais desafios que a galera que opta por escolher gestão de tráfego como uma carreira enfrenta hoje em dia? Obrigado. 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 Obrigado.